O que é seu? Não, já que você já tá na sua mão. Por favor, passa as horas do Visear. André, Marco, Visear. Estamos aqui no banheiro do hotel Emirates Dubai. Mostra que a privada é normal. Uma bela privada, normal. Se bem que a pressão dela é muito fraca, ela tudo bem. Mas aí vem o bidê. Você acabou de mexer aqui, vem no bidê. Você senta achando que aqui no Brasil vai vir assim. Qual a sua surpresa quando você... Vai um pouco pra cima, vai um pouco pra baixo. Mas não chega na região pretendida. É isso que faz falta. E aí a gente dá a aprender a usar. Esperamos resolver esse enigma daqui a alguns anos. Obrigado. Nós fizemos o quarto. Nosso quarto. Uma TV com 11 canais, a maioria em árabe. Tchau.